Estou aqui dentro de Alexane Vou mostrar a igreja É uma igreja enorme É bonito também Está aí a igreja No meio da praça Tipo cidade de interior mesmo E Alexane é uma cidade Uma cidadezinha aqui do Goiás Também desenvolvida Tem comércio Tem tudo aí, banco Mostrando aí a avenida Principal, que eu acho Que é aqui Um centro, um comércio aqui de Alexane Tem até um camara ali Né, você está vendo a loja aí A loja é grande também Ok Vou entrar aqui à direita Para ver o que eu acho Tem mais comércio Obrigado Obrigado por assistir.